E aí pessoal, como é que vocês estão aí menina? Que graças a Deus nós estamos felizes, gratos a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Então é isso, o que você quer mostrar hoje meu filho? Pois é, estou aqui no meio dessa nuvilhada chamadas primíparas, é as primeiras crias né? Então eu quero dividir com vocês aí algo que é muito importante quando você quer formar uma vacada diferenciada. Então vou falar algumas coisas e espero que isso possa somar aquilo que vocês já fazem. Tem uma menina que está vindo aqui e é desse jeito, quando eu chego aqui para conversar, aí é assim ó. É, ela gosta de uma conversinha, tá vendo? Ela vem logo para perto. Ô menino, eu não amo não, homem, é muito mais do que isso, homem. Olha, chega a atrapalhar o raciocínio da pessoa. Ô Deus, vamos agradecer. Obrigado Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda. Meu pai, eu coloco em Tuas mãos todo esse projeto, todo esse trabalho e coloco em Tuas mãos também cada um dos sonhos das pessoas que acompanham esse canal. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Então bora que bora, bora menino, balança a boiada, arranca a tampa e manda boi! Aproveitando o ensejo aí, quero dizer para você compartilhar com os amigos, clicar no botãozinho de inscrever-se. Vai estar vermelhinho aqui do lado escrito inscrever-se. Você clica nele, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação quando a gente tiver com vídeo novo aí. E também pessoal, nos comentários, deixe aí as dúvidas, sugestões, que a gente vai estar interagindo aí com esse conteúdo que com certeza tanto me ajuda quanto ajuda muita gente, tá certo? Então bora, falar de algumas características delas aqui, tá certo? Trabalhamos com gado, mexemos com gado e é algo que nós temos que aprimorar todos os dias. Esse é o detalhe. Não é porque você já está em um certo nível, em um certo patamar, que você não precisa agregar aquilo que você já faz, tá? Então bora, vou mostrar elas e aí mostrando uma, outra, qualidades, defeitos, o que a gente pode corrigir, o que a gente pode mudar, qual é a que você vai descartar e assim sucessivamente. Então vem com nós, vamos para o meio delas, brincar com elas, que aqui é desse jeito. Isso é uma parte do ponto que é importante. Esse lote de nuvilha, eu estou recriando elas para colocar elas no lugar da vacada. Essa daí também é serregonha, só que ela tem um negócio de querer meter o chifre nele, não tem? Quer ver? Se você quiser formar uma nuvilhada mansa, você tem que trabalhar esse gado desde bezerra. Esse é o primeiro passo. Você vai trabalhando, colocando uma raçãozinha, chegando perto delas, colocando a mão para ela enxerar e assim elas vão se tornar matrizes mansas. Eu tenho algumas matrizes aqui no meio da minha nuvilhada que são um pouco bravas. Quando elas parem, elas vêm e agridem. Se o cara vacilar, acontece até um acidente. Só que quando a gente começa a lidar com um gado dessa forma aqui, aí fica um gado manso assim, como essa bonitona aí. Essa é a mais linda do planeta Terra, viu? Ela fica rudeando nós. Essa outra aqui também é bem mansinha. Bora, vem cá, mostra para o povo. Só que depois que ela pariu, ela ficou meio assim. Mas quando eu chego, que eu vou encostando, ela se derrete toda. Olha, olha como é que ela fica. Está vendo? Então você gosta de mexer com gado? Você quer aprender a criar gado? Pronto, lá vai uma dica. Vou deixar um link na tela e um link na descrição e um num comentário fixado. Aprenda a criar gado ponto e-book ponto VIP. Você acessa, lá vai ter de tudo. Do zero. Se você quiser aprender do zero, vai ter um conteúdo pronto e preparado para você. Se você quer apenas aprimorar aquilo que você já faz, vai lá também que o conteúdo é top de verdade. Desde um bom manejo, desde as documentações necessárias que você precisa observar na propriedade que você vai comprar ou que você vai alugar e assim sucessivamente. Então aprender a criar gado, meu filho, é uma arte. Então vem fazer arte, mas nós vamos. Agora vamos olhar o gado de pertinho, viu? Aí estão elas. Agora o tempo de chuva, homem. Oh, meu Deus, é benção demais, senhor. Obrigado, meu pai. É bom demais, meu senhor. Agora bora para elas. Pessoal, aqui é um lote que tem 18 nuvilhas, 9 paridas e... Essa daqui também até que é mansinha, mas ela é meio arredita, né? É 9 paridas e as outras não. Como por exemplo, essa não pariu. Essa 32 também não. Essa bonitinha aqui também não, mas já está com um bezerrão na barriga, percebe-se. Essa também. Então algumas delas aqui vão ficar para vacas. Outras eu vou ter que descartar, porque elas não têm uma estrutura tão boa, o quanto eu quero, para a seleção de vacas que eu quero formar. E outras é o caso do leite, que é o caso daquela dali, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? É uma novilha grande, uma novilha muito boa, assim, em termos estruturais. Mas eu percebo que o filho dela não é muito bom, ó. Que o filho dela é esse bezerro aí, ó. Tá vendo? Um bezerro magro e ele não está, assim, com aquela estrutura que eu gostaria que tivesse para poder, aí sim, a gente, né, ter aquele resultadão, assim, show. Aquela dali é mais brava um pouquinho, ó. Tá vendo aquela das pontinhas ali, ó? Esses dias eu fui mexer nelas e ela ficou meio brava. A outra é tamanho. Essa daí também não pariu ainda, mas é tamanho. Não é uma novilha que tem uma estrutura, assim, que vai formar uma vacona acima de 20 arrobas, né? As outras já tem, né? Olha essa daí, ó. Pronto. Vamos para os detalhes. O que você tem que fazer para poder você pegar as suas novilhas primíparas e você formar uma vacada diferenciada? Tá aí, ó. Essa daqui também é parida. O fiotinho dela, se eu não me engano, é esse vermelhinho aí, ó. Tá vendo? Então, qual é o detalhe que você tem que fazer? Você tem que cuidar desse gado desde pequeno. Então, são bezerras ali, como por exemplo aquelas dali, ó, que estão ali fora. São bezerras. O que eu faço com essa bezerrada? Eu já coloco um proteinadinho para elas. Olha, ei, homem, essa novilha, ela não anda não, ela desfila. Isso. Obrigado por você ter parado, viu? Pronto. Quer dar uma voltinha na passarela para o pessoal ver você direitinho? Assim, ver você por inteira. É. É porque você é linda de verdade. Quando a pessoa é linda, é desse jeito. Olha aí. E tá com bezerrão na barriga, viu? Olha. Olha o tamanho da estrutura, menino. Agora aí é vaca de 25 arroba, meu filho. Então, bora. Voltando ao ponto. Então, você desmamou essa bezerrada, você vai separar um pasto na sua propriedade, um pasto pequeno, um lugarzinho pequeno, e aí você vai fornecer para essa bezerrada um proteinadinho de médio consumo, inicialmente, médio consumo. O que é médio consumo, Gilson? Médio consumo é uma média de 300 a 500 gramas por dia, que aí vão ficar bezerras como aquela dali, com estrutura boa. Então, elas vão se formar nuvilhinhas precoces. Qual a idade necessária, qual a idade ideal, aliás, qual a idade ideal para eu colocar um touro nessa nuvilhada? Segundo estudos técnicos, pessoal, estudos da Embrapa, gado de corte, entre tantas pessoas que estudam o gado em si para poder formar a vacada e também gerar estrutura para a carne, você deve colocar um touro em uma nuvilhada a partir de 10 arrobas. Então, independe a idade. Em alguns casos, há nuvilhas de um ano, um ano e dois meses, um ano e três, quatro meses, que elas já vão estar com essa estrutura formada. Porque a formação de uma bezerra, passando para a nuvilha, é 10 arrobas. Então, se você tem uma nuvilhada diferenciada, está trabalhando um proteinadinho ali, cuidando delas e alimentando elas de forma que elas possam ter uma estrutura que vai formar um bom bezerro, isso é excelente. Você pode jogar touro nelas ou pode fazer também o sistema de IATF, que é a inseminação em tempo fixo, que hoje é muito bom. A gente consegue ter um número de bezerros no tempo que você quer no ano. Tipo, eu quero que minhas vacas venham parir em tal época do ano. Aí você trabalha em cima desse gado, projeta, tudo é um projeto, e ela vai te dar o resultado que você quer. Aí um detalhe, o que você tem que fazer? Formou nuvilha e aí elas vão pegar a cria. Continua no proteinado, pessoal. Aí você pode até botar um proteinadinho de baixo consumo para poder não ficar caro, né? Porque às vezes você fala, não, mas aí vai ficar caro, uma nuvilha aí comendo proteinada a vida toda vai ficar caro. Sim, eu concordo. Mas se você colocar um de baixo consumo aí, comendo aí 250, 300 gramas por dia, isso vai fazer um diferencial muito grande. E ela vai gerar uma estrutura dentro dela mesmo, como é o caso dessa nuvilhinha. Ela é novinha. Ela deve ter aí uns 18 meses. Em média, 18, 19, máximo 20 meses. Ela não é nem das numeradas. Ela está sem número, está vendo? Ela é de um outro lote. Essa 11 aqui é do mesmo lote dessa que vocês já estão parindo. E essa daqui não, é mais novinha. Então você faz isso, coloca... Deixa eu mudar a câmera aqui para nós se ver. Meu escritório é aqui, viu? Olha, aí ó. Essa regra vai vir me empurrar, quer ver? Então, você fornece esse proteinado e você procura também ter uns pastinhos reservados para poder formar elas de uma forma diferenciada. Até quando isso vai? Até elas enxertarem para a segunda cria. Porque a nuvilha, pessoal, é algo também, é um estudo técnico que há, está certo? Que a nuvilha, ela pega cria até com facilidade. Agora, a segunda cria, ela já vai sofrer um pouco. Por que ela vai sofrer? Porque ela ainda está em formação. E aí ela vai criar. O bezerro vai chupar o leite dela. Ao invés dela pegar aquilo que ela está comendo, aquilo que ela está ingerindo, para poder ela se autoformar, ela vai estar devolvendo para o bezerro e aí vai estar faltando isso para a estrutura dela. Então, ela vai demorar um pouco mais a pegar cria. Uma vaca, ela pode pegar cria até com 40 dias. Ela pariu hoje. Daqui 40 dias, ela já pode pegar cria. Ela já está apta a pegar cria. E se você fornecer um bom mineral, para poder isso fazer com que o organismo dela venha a se reestabelecer e está preparado para receber uma nova cria, vamos dizer assim. Agora, a nuvilha, ela já é diferente. Porque ela vai sofrer com a primeira cria, né? Ela vai tirar dela para poder devolver para o filho, para dar para o filho. Aí, quando ela cria o leite, vai chupar dela para o bezerro e isso vai sair dela. Então, isso gera um processo mais lento. Geralmente, em nuvilhas, às vezes, elas podem até... Primeiro, você tem que desmamar o bezerro para poder ela pegar cria novamente. Mas, quando você dá esse suporte através de um bom mineral ou um proteinado, que é o caso dessas aqui, não falta no coxo, pessoal. Proteinado de baixo consumo é algo que eu coloco, sabe, direto. Está sempre no coxo, abastecido, para poder elas estarem se mantendo com uma estrutura boa. Também é muito visível, nuvilhas de as primíparas, elas emagrecerem. Assim que elas parem, elas começam a emagrecer. Por quê? Porque o bezerro começa a chupar, começa a mamar, começa a mamar. E ela não consegue repor para ela o suficiente e para o bezerro também. Então, a estrutura de carne dela, a carcaça dela, tende a diminuir. É por isso que eu estou falando aqui que é importante você intensificar uma alimentação de forma equilibrada, para poder elas conseguirem se manter com um escoro corporal bom. E assim, virem a pegar cria novamente, virem a entrar no cio novamente. Essas daqui, tem mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, que elas começaram a parir. Pariram quase todas no mês, né? As nove que tem aqui, começaram a parir no começo do mês, no final do mês, tinham parido já as nove que estão paridas aqui. Eu estou observando esse gado todo dia, eu olho elas, fico observando, vou passando na estrada, dou uma olhadinha para ver se o touro, né? Porque tem um tourinho no meio ali, vocês viram ali, não? Para ver se o touro não está correndo, para ver se elas não estão uma montando na outra, entrando no cio. Não entraram ainda. Isso num período de 60 dias. Ah, mas isso é assustador? Não. A média é 90, 120, até 150 dias. Se elas conseguirem se manter com esse escório corporal aí. Porque isso faz uma grande diferença. Tanto faz ser a vaca quanto a nuvilha. Se o escório corporal estiver muito baixo, isso vai gerar uma dificuldade para ela pegar a cria novamente. E às vezes ela até entra no cio, tá certo? Às vezes ela entra no cio, mas não segura a cria. Porque existem os abortos espontâneos, né? Ela não vai estar com aquela estrutura zona boa. E aí, às vezes você não fornece ali um mineral de qualidade para ela. Aí ela vai haver os abortos espontâneos, onde você nem vê. Às vezes só a bunda dela fica melada ali. Aquela secreçãozinha dessa já é. Tem uns bichos aqui me azogando, não sei o que é isso, meu Deus. Então isso pode acontecer. Então, pessoal, cuidados que você deve ter com as suas nuvilhas. Desde bezerras. Quer formar vaca? Então começa a cuidar delas desde bezerrinha. Isso é super importante. Depois de nuvilhas, pegou cria? Continua cuidando delas. Continua, sabe? Ali, ó. Olho, olho. Daqui, dali. Num pastinho melhor. É melhor você deixar as suas vacas num pasto mais rapado. E as nuvilhas num pasto melhor. E assim sucessivamente. Outro detalhe que quero compartilhar com você também. É a questão dos bezerros. Quando elas parirem, por mais mansas que elas sejam, né? Você deve ter o cuidado de deixar para pegar o bezerro para fazer o remédio preventivo, né? Que isso tem que ser feito, tá? Às vezes as pessoas falam, Ah, mas aí os meus bezerros não deu varejeira, não pegou bicho, não pegou nada, não vou fazer remédio não. Pessoal, muito pelo contrário. É necessário você fazer em todos os bezerros que nascem na sua propriedade. Faz Dectomac ou Dorax. Desde que seja Doramectina. Faça um ml a dois ml. Eu faço dois ml aqui. Mas um ml já resolve. Então você faz embaixo do couro e passa também um bicura. O pessoal usa muito passar o mata-bixeira. É bom também? É, é. Só que você tem que fazer a Doramectina. O mata-bixeira vai matar a bixeira existente ou a larva existente. Mas a Doramectina é como se ela fosse uma vacina inicial. Ela vai prevenir esse bezerro de várias outras doenças que possam vir a invadir o sistema imunológico desse bezerro. Há muitos bezerros que geram caroara, que é aquele bezerro que tem problema na mão. Há muitos bezerros que podem desenvolver bactérias dentro deles mesmo. Porque eles não têm anticorpos necessários para lidar com essas bactérias invasoras. Então tudo isso entra através do cordão umbilical. O cordão umbilical é a janela, é a porta. E se você fizer o remédio, aí você fecha essa porta. Então a chance desse bezerro ter doenças durante a vida dele é muito pequena. Você vai estar saindo na frente com essa atitude, tá certo? Esse bezerro aqui não é meu, é do vizinho. Porque hoje em dia ele está touro, vai sair daqui touro. E o touro que está cobrindo elas aí é esse Tabapuã. Tabapuã puro aí, viu? Tabapuã, peozão, bonitão. Veio lá de seu Chico Cupiã. Meu pai adotado, adotei um pai, Francisco Cupiã é o nome da fera. O homem é bom de verdade. Então é isso. Por que você deve fazer os remédios? Porque vai fechar essa janela de entrada, essa porta de entrada das bactérias. E um detalhe, por que você não pode pegar o bezerro dessas nuvilhas, das primíparas, nos primeiros dias de vida? Porque a nuvilha, ela não está acostumada, pessoal, com um filhote. Essa é a realidade. A nuvilha, ela nasceu, cresceu, né? Como é o caso dessa princesa aí, ó. Aí de repente ela vai e pare. Ô rapaz, deixa de ser mal educado, rapaz. Eu acho que tem alguma delas aí que está no cio. Ele está agoniadão, ó. Eu estou vendo, ó. Tá vendo? O boi quando ele está assim, ó. É porque tem algumas delas que... Alguma que está no cio. É certeza que tem. Que ele está meio agoniadão, meio separando um ou outro do meio. Então aí, você não deve pegar esse bezerro nos primeiros dias, porque ela não está nem acostumada com a cria. É algo que ela nunca viu. Então você pega no bezerro, aí você muda o cheiro dele. Você põe o seu cheiro no bezerro. Então vai criar, vai ser gerado um impacto ali, um conflito de cheiros. Então ela pode abandonar o bezerro, ou seja, injeitar o bezerro. Estou falando isso com propriedade. Porque aqui na minha propriedade, eu já tive alguns casos onde isso aconteceu de forma natural. Oxe, o que foi, homem? Então isso pode acontecer... Vem cá, boneca. Vem cá, deixa eu fazer um carinho de tu. Então isso pode acontecer assim, de forma natural mesmo. Sem você ponhar a mão, sem nada. Ela já automaticamente injeitar a cria dela. E também pode acontecer... Peraí, rapaz, isso é esse boi cachorro. Ora, saqueta aí, seu filho do ego. Tu está de moída, meu irmão. Oxe, está vendo que eu estou aqui trabalhando? Ah, ele está meio azagadão, se eu quer isso. Então, olha lá, está vendo? É, tem uma delas no cio, certeza. Aquilo dali é característico de boi quando... Será que ele está correndo aquela lá? Eu já tenho que prestar atenção nisso. Lembra que eu estava falando isso para vocês? Então, aí voltando aí para a questão do bezerro. Aí vocês cuidem, cuidem nesse detalhe aí. Então, não peguem bezerros de nuvilha antes dos 3, 4... Olha, só pegue o bezerro ali em 3, 4 dias. Se esse bezerro estiver bichado, estiver muito feio. E aí você tem que pegar, infelizmente. Mas se não, deixe para pegar sempre depois. Sempre depois do terceiro, do quarto, do quinto dia. Isso é ideal, está certo? Então é isso, pessoal. Estamos aqui no meio do gado, trabalhando. Bom não, mel, viu? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Sobre você ter nuvilhas, criar nuvilhas para formar vacada. Ô, lobinho! Não, rapaz! Está vendo? O gado está trabalhando. As pessoas ficam atrapalhando. Quando não é o touro, é lobinho. Eu não sei não, homem. Mas é aqui, é aqui dentro. Meu escritório é aqui. Já dizia Charlie Brown, meu escritório é na praia. O meu é aqui dentro do curral, é no pasto. É aqui que nós trabalha, menino. Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse material. Por que que eu estou sempre mostrando isso? Porque quando eu morava lá no Ceará, eu buscava conteúdos como esse para me aprender a criar gado, para me aprender técnicas, para me ver a propriedade funcionando, sabe? A lida diária, do dia a dia, e eu não conseguia conteúdos como esse. Conteúdos assim, práticos, práticos, dentro do curral, falando da nuvilha, como é que funciona, falando da vaca, como é que funciona. E eu vim aprender isso aqui, na tora, no dia a dia, visitando fazenda, procurando informação com um, procurando informação com o outro. Vai pra lá, rapaz! Pera aí! Ora! Ô, boi, cê é regão, hein! Procurando informação com um, informação com outro. Eu pensei que o mundo já está acabando ali atrás. Eu digo, olha, meu Deus, é um terremoto! Mas é isso. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, eu aprendi, estou aprendendo a cada dia, né? Que é algo que a gente não para nunca, é de aprender. E eu digo isso a você, busque conhecimento. Conhecimento é algo que nós nunca estamos cheios. Sempre tem algo novo, sempre tem uma técnica nova, que nós podemos aprimorar aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos desenvolver. Então é isso! Com susto e tudo! Espero que vocês tenham gostado. E é nóis! Daquele jeito, arranca a tampa, balança a boiada e manda boi!